Música Então eu como professora tenho acompanhado a luta e tenho vivenciado e construído a luta na defesa da educação pública. Em Aracaju nós estamos com a educação completamente também desestruturada assim como a saúde. Nós temos hoje uma situação vergonhosa. Os profissionais da educação concursados não tem salário em dia. Os profissionais da educação contratados não tem seus salários também, sua remuneração garantida, estão com salários atrasados. Nós temos um processo de terceirização, merenda escolar que não vem sendo atendida com a qualidade nem com a regularidade devida. Nós temos um prefeito que acabou com a gestão democrática nas escolas. Na gestão anterior, inclusive do PCdoB, que a desestruturação da carreira dos professores do município foi dada início. E esse processo continua até hoje. O reajuste do piso também não foi dado na gestão anterior. Os professores precisaram ir para as ruas e reivindicar. Nós estamos tendo reivindicação todos os dias dos trabalhadores da educação. Por quê? Porque você que é trabalhador e trabalhadora, coloca o seu filho na escola pública e você é quem mais paga impostos e você não tem direito a uma educação de qualidade para os seus filhos. Nós defendemos uma saúde 100% pública, porque para nós, saúde também não se compra e não se vende. Recurso público para garantir concurso público, pagamento do piso salarial para os professores do reajuste do piso, isonomia salarial entre os servidores públicos e da educação, suspensão dos contratos temporários com a incorporação desses trabalhadores com garantia de direitos como servidores públicos, merenda escolar de qualidade adquirida a partir da agricultura familiar que existe em Sergipe e do extrativismo em uma merenda com qualidade sendo processada por servidores públicos e não por empresas. Nós queremos desprivatizar a educação. Nós vimos que gestores anteriores e atuais, eles ficam querendo desenvolver e entregar tablets, computadores nas escolas, dizendo que isto vai mudar a realidade da educação. Os professores não querem tablet para fazer a chamada diário de classe. Os professores querem ser respeitados. Os trabalhadores da educação querem respeito, querem vencimentos dentro do mês, querem concurso público, não querem escola como depósito de criança. Portanto, a nossa defesa é por uma educação 100% pública. E para isso nós vamos trabalhar com você, construindo educação, porque sem educação de qualidade nós não podemos transformar a nossa realidade à realidade da classe trabalhadora.